Oi gente, mais um vídeo de Clash Royale e dessa vez pessoal eu trago aqui pra vocês um vídeo pra estar falando de curiosidades em relação ao vídeo que foi soltado hoje pela Supercell no canal oficial deles que eu inclusive vou estar deixando esse vídeo aí na descrição, que é em comemoração ao aniversário do Clash Royale. Eu sei, demorou um pouco, mas também olhem só a qualidade e a complexidade desse vídeo porque ele ficou com certeza muito top. É sem dúvida acho que o melhor vídeo do Clash Royale produzido até agora. Então pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês separem é, eles construíram toda a arena dos porcos, a antiga arena lendária dentro do modelador 3D e gente, isso é muito complicado, vocês não tem ideia, tipo, uma pessoa pra fazer todo o modelo 3D de qualquer coisinha sozinha, tá? Essa pessoa já demora semanas, então eles com certeza precisaram de uma equipe grande e trabalhou com certeza por muito tempo porque eu acho que esse vídeo era pra ele ter saído, assim, dia 2 de março, que foi o aniversário do Clash e ele tá saindo, tipo, dia 31 de março. Então, com certeza, pessoal, teve muito trabalho envolvido e teve muito esforço por parte da Supercell pra tá fazendo um ótimo trabalho porque eles nunca mandariam pra gente uma coisa meia boca. Tanto que, olha só, esse é o primeiro aniversário do Clash Royale. E a segunda curiosidade que eu trago em relação a esse vídeo pra vocês, pessoal, é em relação a fala da Arqueira e do Goblin. Bom, provavelmente vocês não entendem todos em inglês, a Arqueira, ela fala, pô, mas eu passo um ano, calma, não é tanto tempo assim. E o Goblin já logo mete uma curiosidade muito interessante sobre os Goblins em si, que ele fala, mas eu já tenho mais de 60 anos. Então, gente, aí a gente pensa assim, um ano na vida de um humano do Clash Royale Marqueira, um príncipe, equivale a mais ou menos 60 anos da vida de um Goblin. Então a gente consegue entender o porquê os Goblins se multiplicam tão rápido, são sempre em exército, porque eles se reproduzem muito rápido. Porque, sim, um ano de vida humana, eles já têm 60 anos, imagina, imagina quanto tempo demora pra fazer um e quanto tempo demora pra, enfim... Vocês entenderam, né? Um Goblin nasce muito rápido e um Goblin morre muito rápido. E provavelmente os Goblins se reproduzem muito rápido. 60 anos esse Goblin ainda tá indo pra arena batalhar, deve tá difícil conseguir aposentadoria. E a terceira curiosidade, pessoal, eu acabei separando alguns trechos aqui de tropas, entre aspas, morrendo. Que, no caso, como vocês puderam ver, quando o Mago Elétrico acabou eletrocutando o Mineiro, gente, O Mineiro simplesmente, ele subiu do campo do Clash Royale. Claro que isso foi um efeito da eletrocutação, mas vocês podem reparar que os equipamentos dele, como vocês estão vendo nessa cena, caíram do lado da Arqueira e do Príncipe das Trevas. Então, provavelmente, quando uma tropa morre, todos os equipamentos, as vestes delas caem pra algum outro lugar e elas vão, sei lá, pra uma espécie de enfermaria, algum lugar pra eles fazerem a recuperação, porque só pelas falas dos personagens a gente consegue ver, mais ou menos, que a gente consegue perceber que eles têm uma vida longa. Por exemplo, o Goblin com mais de 60 anos, a Arqueira, que tá mais de um ano no campo de batalha e continua viva, então, provavelmente, as tropas, quando elas são derrotadas, elas não morrem. Quando vocês olham esse Goblin com Dard, por exemplo, quando ele leva uma troncada, ele fica lá, estirado no chão. Então, ele só fica fora de combate. Às vezes, a morte não é uma realidade dentro da arena. Eu quero saber de vocês, quando as tropas morrem, elas realmente morrem? Ou, quando as tropas morrem, elas viram um esqueletinho? Ou elas vão pra um centro de recuperação? Quero que vocês comentem pra eu saber a opinião de vocês. E a última curiosidade que eu acabei conseguindo extrair daqui, é em relação à tropa que anda, que faz todo aquele barulho, TOL, 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 TOL. Tanto pela fisionomia da sombra, tanto pela largura, pelo volume que ela aparenta ter, a única alternativa que a gente consegue suspeitar, que seja, é a PECA. E outra, pessoal, tem um volume muito grande, é gordo e cai entre nós, né? Acho que não pode ser muita outra tropa. O gigante real não faria isso. Que tropa anda fazendo barulho de lata? Só peca. Então, pessoal, é isso aí. Eu tentei retirar o maior número de curiosidades possíveis, tentei ver cenas que tinha alguma coisa escondida, mas esse daqui, a Supercell, pelo visto, não deixou tantos easter eggs. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitos elementos desse vídeo sensacional contribuíram para a história do Clash Royale, que a gente tenta, né, montar algumas coisas aqui, se basear nos fatos, que são poucos, mas dá para fazer coisas muito legais, não é não? Então é isso aí, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E tem um vídeo muito bacana vindo aí amanhã, ó. Vamos trolar seus youtubers. É nóis. Falou, galera. Eu fui e até o próximo vídeo. Eu fui!